Naquele momento bem gostoso, momento da gente relaxar a mente usando as mãos, né? E é exatamente assim que o artesanato tem ajudado muitas nesse momento de pandemia. Muitas e muitos, né? Tem muitos homens fazendo artesanato, fazendo coisas lindas, tá? Hoje a nossa professora é a Juliane Moura e ela vai nos ensinar a fazer uma bolsa usando fio de malha. E é uma bolsa que ela usa base de MDF, então ela é diferente. É legal que com essa base você cria modelos diferentes, formatos diferentes. E a Juliane Moura vai mostrar pra gente agora. Ju, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Claudinha. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é nosso. Tá tudo bem, graças a Deus. Segura essa bolsa aí pra gente ver. Ela fica diferente porque ela fica durinha, né? Ela é bem durinha. Eu vou aproximar um pouquinho a câmera aqui pra vocês verem melhor ela. Ela é uma bolsa com base de MDF, fio de malha. E o legal é que as bolsas em fio de malha hoje são tendências da moda, né? A moda feita à mão. Então a gente desenvolveu essa peça com MDF e o fio de malha residual. Muito joia! Ju, vou deixar aula contigo. Capricha aí pra ficar aqui só olhando pra aprender, tá bom? Legal, Claudinha. Vamos lá. Ó, a gente vai precisar da base de MDF. Não é difícil de encontrar. Qualquer dúvida também vocês podem acessar o ateliê que eu tenho a base pronta. A gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer com a agulha número 4 pra caber dentro de todos esses buraquinhos. Pontinhos baixos dentro desse buraquinho aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? Eu adiantei um pouquinho aqui o processo. Não é difícil. A gente vai introduzir a agulha aqui. Vou aproximar um pouquinho a câmera pra vocês verem melhor. A gente vai introduzir, ó, a agulha e vamos fazer pontos baixíssimos, né? O ponto correntinha dentro de todas essas... De todos esses buraquinhos aqui. Peraí, é um pouco duro, tá, Claudinha? Tá joia. Até finalizar essa parte aqui, é meio chatinho pra crochetar. Então vamos lá. Ó, a gente vai passando. É uma peça que a gente leva aí em torno de uma hora e meia pra fazer. Então dá pra fazer bastante bolsinha dessa no dia pra vender aí na internet, né? Então a gente tá passando aqui, ó. Dentro da base. Fazendo as correntinhas. Já tá acabando aqui, ó. Ela vai ficando assim. E não é difícil, tá, gente? É só, ó, puxou, laçou. Puxou. Eu acho que essa é a parte mais demoradinha da bolsa, de passar dentro desses buraquinhos. Depois, a gente só vai trabalhando com ponto baixo e uma fileirinha de ponto altíssimo. Então vai bem mais rápido. Aí eu cheguei aqui, ó. No último pontinho, eu vou puxar minha base. Aqui o fiozinho. E eu vou introduzir a minha agulha número 4 dentro do primeiro buraquinho que a gente fez o primeiro ponto. Certo? Nós colocamos aqui o fiozinho. Essa aqui é a parte do verso. A gente ainda vai usar esse mesmo buraquinho pra puxar os pontos baixos. Então a gente vai introduzir a agulha dentro. A gente vai puxar esse lacinho que sobrou aqui dos pontos. E entrar com ele aqui dentro da base pra fazer os pontos baixos, ó. Então a gente tá começando aqui, ó. A fileirinha de cima. Com os pontos baixos. É legal essa bolsa a gente colocar um fio de algodão mais molinho, viu, Claudinha? Porque como tá mexendo com a base de MDF e já é um pouco duro de projetar esses buraquinhos, é sempre bom a gente usar o fio de malha com mais elástico, né? Um algodão ou então um fio de poliéster pra ter um trabalho com mais agilidade. Então tá assim, ó. A gente vai fazer toda essa fileirinha aqui, né, da bolsa com pontos baixos. E vamos subir, depois que a gente finalizar aqui, mais uma carreirinha de pontos baixos contando, ó. Eu adiantei aqui. Ela vai ficar assim, certo? Aí a gente vai contar o quê? Três pontos, um ponto baixo em cima de outro ponto baixo e a gente vai fechar. Então, ó, eu vou, como eu adiantei um pouquinho aqui, vou mostrar pra vocês como que faz, ó. Ô, Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. É fácil achar essa placa de MDF assim já? Ó, não é em todas as cidades que tem, porém, você consegue encontrar em alguns armarinhos, né, que vêm de base de MDF e também eu tenho no meu site já ela disponível, que eu costumo também fazer a venda pra artesãs que tem o cursinho dessa bolsa, né, que não encontra na cidade, então deixa disponível também. Mas, assim, qualquer armarinho que vende insumo de crochê consegue encontrar, né, as bases de MDF. Não tem só com corte, tem outras também que você pode usar colocando um couro, né, uma lisa, colocar um couro junto com MDF e o fio de malha e fica incrível. Aí, Claudinha, eu adiantei aqui a segunda fileira. Então, assim, só pra finalizar aqui, eu vou mostrar como que faz pra gente fazer o ponto duplo aqui nessa segunda fileira. A gente vai crochetando, ó, normalmente, certo? Aí, a gente conta aqui três pontinhos e fazemos dentro dessa mesma casinha aqui, ó, dois pontos. Por que que a gente faz dois pontos na camada de cima da bolsa? Pra ela não ficar embargando aqui do lado, né? Então, assim, pra não entortar o trabalho, é sempre importante a gente aumentar os pontos no decorrer da segunda fileira. Então, ó, finalizando aqui a segunda fileira, a gente vai fechar ela e a gente vai começar a fazer a lateral da peça. Tá, então, enquanto você fecha, antes de começar a lateral, me espera aí, eu vou dar um recadinho e já volto, tá? Fechou, Claudinha. Pegou até aí? É bom porque assim você já nota, né, já fica atenta à dúvida, tá bom? E eu volto já, já, pra gente continuar aprendendo a lateral da bolsa. Juliana, vamos lá, Ju. Você já mostrou como é que você chegou lá na segunda camada, né? Você já fechou, agora vamos descer. Isso, agora a gente vai trabalhar com a lateral da peça. Eu vou aproximar novamente aqui pra vocês. E aqui, ó, a lateral, a gente vai trabalhar com a agulha seis, tá? Nós vamos fazer aqui em cima, ó. Fechamos, puxa três correntinhas e a gente vai transpassar a agulha agora aqui com pontos altíssimos, né? A gente vai fazer a lateral pra juntar essa parte com a outra. Então, assim, a gente não vai fazer só essa parte, a gente vai fazer duas dessa. Pra gente poder ter a bolsa, né, frente e verso. Então, ó, a gente vai trabalhar o ponto altíssimo. Puxou, puxou, ó, puxamos. E é só isso, Claudinha. A gente vai finalizar aqui, bem bonitinho, com ponto altíssimo e vai ficar assim. Tá vendo, ó? Aham, tá jóia. E ela ficando assim, a gente vai precisar de duas pecinhas dessa com MDF pra gente poder juntar a bolsa, né? E como que a gente faz pra juntar, Cláudia? A gente vai descascar os últimos pontos que a gente fez, né? Então, a gente vai puxando eles, ó, até a gente sentir que deu uma parte de abertura ok pra caber a mão, caber os nossos acessórios, né? Que a gente guarda dentro da bolsa e fica assim, ó, essas escaminhas aqui, tá vendo? Tá. Que são as escamas que nós vamos juntar as peças. E como que a gente faz isso, Cláudia? A gente vai entrar aqui, vai medir a peça, chegar aqui nesse último, nesse primeiro ponto que a gente puxou, né? E vai entrar aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui pra não ficar ajeitado na filmagem. Aí, ó, a gente faz isso aqui. Vai entrando, ó, fazendo correntinhas na peça pra fechar. A maioria das bolsas redondas com fio de malha, o meu acabamento é com essa técnica. As redondinhas, né, os outros modelinhos eu tenho até aqui do lado. E a gente vai fechando toda a peça. Essa bolsa você sugere vender a quanto? Cláudia, essa bolsa eu vendo a 180 reais. Tá. Eu tenho um custo com ela de 45 reais, tá? Dos insumos. Mais, né, a mão de obra que a gente coloca, né? A gente calcula a nossa mão de obra. E ela sai hoje em torno aqui no Amor de Biju a 180. E vende super bem. Não só essa, como outros modelos também. Eu trabalho com fio náutico, fio de malha. Nossa, muito legal o que você tá falando e essa boa lucratividade dessa bolsa, né? Eu tenho conversado muito com as meninas do artesanato. Que assim, às vezes, a escolha é muito sofrida. Eu sei que tem gente que é apaixonada por um determinado tipo de técnica. Mas uma técnica que dá muito trabalho, que não te dá boa rentabilidade, é uma técnica que não dá pra você viver dela. Então o ideal é você realmente procurar. É verdade. Você vê, ela gasta 45 e ela vende a 180. Então em cada bolsa ela tem um lucro de pelo menos 130 reais, 140 reais. Isso é muito bom, né? Muito bom. Isso. E hoje, Cláudia, as meninas empreendem muito com artesanato na internet. Eu tenho algumas amigas da minha área, né, que largou o CLT pra viver só de artesanato e crochê. Pois é. Isso é muito legal, que vem crescendo, né, no decorrer dessa pandemia. Cláudia, cresceu muito o nosso ramo, né, que são ramos de crochê e outros artesanatos feitos à mão. Então é muito bacana isso. É muito. Agora, Ju, como é que vai ficar a bolsa? Porque assim, você tá fechando, tá? Mas você vai ter que deixar uma parte aberta. Eu fechei ela, certo? Vou pegar essa aqui que já tá pronta. Ela já tá quase fechadinha aqui. Ela vai ficar assim, ó. Eu aplico um forno interno dentro. Ah, legal. Ele já é parte de costura, ela é toda bem acabadinha. Ela contém três botões magnéticos dentro, então é bem seguro. Não corre risco de você estar usando alguém e colocar a mão pra abrir ela. Então assim, é bem seguro ela. Muito legal. E ela fica assim, ó. Essa peça é bem linda. Ela vende super bem aqui no Amor de Biju. É uma das que mais vendem. E aonde é que você prende a corrente dela? Deixa eu ver. Aqui do lado. Pra prender a corrente dela, eu prendo no próprio ponto. Tá vendo aqui, ó? O mosquetão. É um mosquetão. E eu prendo ele aqui do ladinho e coloco a correntinha dela. Que joia. Meus parabéns, Juliana. E outra coisa que a gente percebe na Juliana é que ela valoriza o trabalho dela. Atenção, família do artesanato, meninas e meninos. Vocês têm que aprender a valorizar o trabalho de vocês, sabe? Sim, gente. Você tem que pensar no tempo que você gasta pra produzir a peça. Isso vale ouro, né? Então você vale pela raridade do que você faz. Faça coisas diferentes. E o tempo também que você gasta. Não é só o material, multiplica por três, tá tudo certo, né, Ju? Não, não. Exatamente. É o que eu costumo falar quando alguma artesã me chama e vê o site. Por que você vende nesse valor se não é assim? Mas a gente tem que colocar tempo, luz, a gente tem que colocar o tempinho que a gente tirou ali pra estudar a peça também, o nosso tempo de divulgação. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que juntar pra chegar no valor da peça. Não é só colocar a mão de obra, o material e vender bem baratinho. Tem que saber valorizar o artesanato porque é feito a mão. A mão leva tempo, amor, paciência. Arrasou, maravilhosa. Obrigada, Juliana e Moura. Eu te agradeço. Vou passar os contatos aqui e até a próxima. Boas vendas. Até, Claudinha. Obrigada. Gente, segue ela lá. O site é ateliê amordibiju.com.br. Mas ela tá tanto no Face quanto no Instagram e no YouTube como Amor de Biju Oficial. Segue pra você ficar por dentro de tudo e até acompanhar a Ju, que pelo visto ela é uma pessoa inspiradora pra você que também ama o artesanato. Amor de Biju Oficial. E o telefone dela é o 119-4868-4012. Vamos seguindo. Chegou direitinho ou mais ou menos? Chegou direitinho ou mais? Chegou direitinho ou mais? Chegou direitinho ou mais? Chegou direitinho ou mais?